Fala pessoal, tudo bom? Gente, eu vim aqui dar essa super dica pra você, ó, desses dois perfumes, na verdade, que estão descontinuados, gente, olha isso aqui, descontinuado, vai ficar caríssimo, raríssimo, e está sendo dado praticamente, é isso mesmo, vou falar tintinho aqui pra vocês, passo a passo, como pegar esse melhor desconto, mas antes, inscreva no canal, deixa o like pra ajudar e compartilha esse vídeo com todas aquelas pessoas que amam esses perfumes, tá gente? Gente, eu particularmente acho assim, acho que foi um erro da Natura ter tirado a linha Surreal do catálogo, que é uma linha muito boa, bem acessível, e todo mundo gostava, certo? Bom, enfim, todos já foram descontinuados, ainda tem o Surreal Utopia e o Surreal Paradis, tá gente? Os dois ainda estão à venda no site, porque tem estoque, então se você gosta de um desses dois, para tudo agora e preste atenção. Primeiramente, primeiramente, eles estão sendo dados, primeiramente você tem que fazer o que? Abaixa o app da Avon, tá gente? Abaixou o app da Avon, beleza, não faz nada, só abaixa o app ali, segundo, clica aqui ó, tem o link do Cuponomia, você abaixa o Cuponomia também, se você nunca se inscreveu no Cuponomia, você vai ganhar 5 reais na sua carteira, futuramente quando tiver 20 reais aí, você transfere pra sua conta e gaste como você quiser, certo? Já vai começar ganhando 5 reais na sua carteira, então, beleza, baixou o Cuponomia? Entra pelo Cuponomia, ativa Cashback, tá gente? Cashback hoje tá 10%, então, depois que você finalizar a sua compra lá no site da Avon, depois vai cair 10% pra você ir de volta, é top, gente, 10% é o Cashback muito top, certo? Terceiro, veja os cupons de desconto que tem lá no Cuponomia, teste todos, tá gente? Como você abaixou o app, vai ter lá volta 20, volta 15, volta 10, uma coisa assim, tem vários cupons de desconto lá, teste todos, qual pegar, beleza, é mais desconto pra você que cai na hora, certo? Abaixou ele vai te direcionar pro site ou pelo app, você vai fazer suas compras normalmente, eu vou falar aqui desses dois perfumes, mas tem vários perfumes que são com 50% de desconto na Avon, tá gente? E é isso, depois você vai lá, manda pro seu amigo, pro parente, fala, olha, abaixa o Cuponomia, tá com 10% de desconto, você vai comprar o perfume da Avon baratíssimo, cada indicação que você fizer, você vai ganhar 5 reais aí na sua carteira e seu indicado ganha 5 reais. E lembrando, não é só a Avon não, tá gente? Tem centenas de lojas que entram pela Cuponomia, inclusive a Natura tá com 10% de cashback hoje também, certo? Então clica aqui, abaixa a Cuponomia e entra pelo Cuponomia. Bom, vamos lá agora falar dos preços desses bonitinhos. Se você não conhece, o Surreal Utopia é o Gold Gear aí, né? É o mesmo cheiro, gente, é o mesmo cheiro do Gold Gear, agrada geral isso aqui, fixa muito bem, se você gosta de Florato Red, pode se jogar bonitinho nesse aqui. E o Surreal Paradiso, ele tem um toque mais frutal, alarejado, sabe? Pega uma coisa, eu diria meio que solar, fim de tarde, maravilhoso também. Então os dois, os dois lindos, maravilhosos, e gente, eles estão saindo, olha aqui agora, fazendo tudo isso, eles estão saindo de R$ 74,90, R$ 74,90, qualquer um deles, que já são baratinho, né? Por R$ 37,45, ou seja, eles estão com 50% de desconto já, só que marca aí, R$ 37,45, certo? R$ 37,45, você vai aplicar o cupom lá, eu consegui aplicar o cupom, volta, quero voltar, vou deixar o cupom aqui na tela aqui, que tem lá no Cuponomia, quero voltar. Cada um saiu para mim, então, por R$ 29,96. Gente, menos de R$ 30,00 cada perfume, tem noção disso? Depois ainda tem uns 10% de cashback, não pode esquecer, hoje cashback de 10% do cupom no minha. Então cada um vai sair para apenas R$ 26,95. Gente, está dado R$ 26,95 em cada surreal, então, na economia de R$ 47,94, 64% de desconto, é muito top. Lembrando, descontinuado, que daqui a pouco está custando um rim lá no Mercado Livre ou na Shopee, então se você gosta, aproveite, porque é a hora e agora, porque vai acabar. Inclusive os outros surreal todos já acabaram, só tem esses dois aqui, se não eu pegava os outros também. Então é isso, recapturando aqui, abaixa o app da Avon, abaixa o cuponomia, entre pelo cuponomia, ative o cashback, pega os cupons de desconto lá, daí você vai ser direcionado para o site e vai fazer suas compras normalmente. Lembrando, estou falando aqui do surreal, utopia do surreal paradiso, porém, tem vários perfumes com 50% de desconto, certo? Outra coisa que esqueci aqui de falar, a partir de R$ 99,90 você vai ganhar frete grátis, não vai pagar frete. E também, a partir de R$ 99,90 você ganha um brilho da Avon e mais uma amostra do Pulse, 300 Pulse, 300 quilômetros Pulse, né, de 0,8 ml, certo, gente? Isso pelo app da Avon daí, abaixa o cuponomia, ativa o cashback e entra no app da Avon, certo? Então é isso, tá dado, corre lá, aproveite. Deixa o like no vídeo e curtir, se ainda não me segue no Instagram, deixa aqui no box de uma ação. É Cício Santos, se ainda é lá no oficial, segue lá e até a próxima então. Tchau! Tchau!